Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Verlani e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre xadrez mas hoje eu vou apresentar para vocês a origem do xadrez, essa origem que não é certa historicamente mas a mais aceita é que o xadrez é baseado no jogo chamado Chaturanga que tem sua origem na Índia acredita-se que o Brahmani Sissa foi quem criou esse jogo e apresentou para o seu rajá que estava depressivo devido a morte do seu filho em uma guerra e essa depressão estava atrapalhando a sua vida e o seu reino seu reino estava sendo ameaçado e ele não estava conseguindo reinar com eficiência mas o Chaturanga ajudou ele sair da depressão e voltar a ser um rajá eficiente então ele decidiu recompensar o Sissa, porém o Sissa relutou, mas ele insistiu e Sissa decidiu pedir uma coisa para o rajá, ele disse que queria um trigo na primeira casa dois trigos na segunda casa, quatro trigos na terceira casa, oito trigos na quarta casa e assim até a casa de número 64, porque para quem não sabe o tabuleiro do Chaturanga tanto o tabuleiro do Chaturanga como do xadrez tem 64 casas e eles foram calcular o tamanho dessa recompensa e essa quantidade de trigo e chegou um número monstruoso e eles viram que o pedido dele foi sábio pois nem se eles vendessem todo o reino do rajá eles conseguiriam pagar o Sissa então essa é a história mais conhecida da origem do xadrez porém o xadrez que nós conhecemos hoje, a partir de 1450 d.C. que as peças foram ganhando seus movimentos atuais e só a partir de 1475 ou na Itália ou na Espanha, os historiadores divergem foi que o xadrez começou a... as regras começaram a serem feitas uma curiosidade, o antecessor do bispo lá na Chaturanga era o elefante e ele andava de duas casas nas diagonais, o bispo ele é livre para andar nas diagonais não é limitado por casos e a dama era chamada de vizio, o vizio era o antecessor da dama não existia dama e ele só podia andar uma casa nas diagonais então para você ter noção que era um jogo parecido mas não era o xadrez atual então se você gostou desse vídeo dá um like se você não é inscrito no canal se inscreve e até a próxima galera, tchau tchau! Tchau!